Eu já pus a música, já pus a música. Queres cometa? É épica, é épica. É épica, é épica. É épica, é épica. Deixa isto gravar a ver se não é épica. É sim, mas estás me ensinando? Desculpa. O palmeiro é de J, mano. Vê lá. Não sei se é bem isso. Deixa entrar o... Agora, pronto. Agora. Estou a sentir. Estás comprando isso. Aia, estás mesmo no timing. Estás a comprovar e tudo. Mas é que eu acho que consigo carregar em autorizar isto é logo, não é? Não, não, não. É só quando começar o... Ela é... Ai, ai, ai! Não, pera. Bora, bora. Cala. Quase. Vem que ganha ela! Vem que eu tô lá, Miguel! Vem que eu tô lá, Miguel! Vou cá! É uma faca! É uma faca! Ah! Já outra! 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 É ó... Ára! É ó... É ó... É ó... É ó... Abre, Miguel! Abre! Bora! Olha a faca, 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 vai ser agora, está quase, está quase É uma faca, é uma faca, é uma faca, é uma faca Tu jogaste a 2000, tu jogaste a 2000 É agora, agora é que? Mais uma amiga Transição de live rápido Que é? Transição de live rápida Para, para já Espera, espera, espera Vamos cá, vamos cá Duas, duas É claro Esta música não estava a sorte Para, 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 para Não, 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 não É bom, não, 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 não É bom, não, 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 não Eles pegou todo, mas que eu passo alto, mano Agora tá Eu vou chegar agora não Mais uma, mais uma Eu vou chegar agora Mais uma, olha a faca Continua Continua João, bora, bora Mito, menino, menino, menino É o Rodrigo, agora é o Rodrigo Errora o Rodrigo Não tenho, só tenho 98ts Não abre caixas Nunca senti tanta emoção Foi emocionante